No início do grande expediente, o diretor do Instituto FURB de Serviços e Pesquisas fala sobre o primeiro encontro de mobilidade urbana sustentável que acontece nesta quinta-feira na ANVI. A ideia é reunir os três secretários de planejamento e mobilidade das três maiores cidades, que é Blumenau, Joinville e Florianópolis. Também vão estar presentes a prefeita de Doutor Pedrinho, vice-presidente da ANVI, e o secretário-executivo da ANVI e o representante e presidente da Associação Brasileira de Ciclismo. E a ideia é que a partir das 14h a gente possa se reunir e fazer esse debate sobre como as cidades precisam mudar para que tenha mais qualidade de vida para as pessoas, para o ciclista, para quem usa ônibus, para quem se desloca de a pé. Então é um debate aberto, um debate onde a gente convida não só os técnicos da academia, mas também os vereadores, os políticos e a sociedade civil, a comunidade em geral. O evento está no site da FUB, as inscrições são gratuitas e as inscrições vão até amanhã. Para lembrar o Dia Municipal do Gaiteiro, comemorado nesta terça-feira, Pericles Faquete fez uma apresentação aos vereadores. É uma honra para mim representar a cidade de Blumenau, como grandes gaiteiros que tem, vários, muitos vão. E daí fiquei feliz por ter ficado entre os, tipo, o terceiro, né? E estou muito feliz. É dom ou a pessoa desenvolve essa habilidade de tocar gaita? O que eu vou te dizer, cara? Eu não sei se é dom, é porque eu comecei de pequeno, né? Eu acho que... Claro, tem que ter um pouco de dom também, mas eu acho que é mais força de vontade também. É importante nós, como representantes da classe musical, também ter tido essa ideia, obviamente, de homenagear todos os gaiteiros aqui do nosso município, criar um dia em homenagem a eles. Eu também toco um pouquinho de gaita, né? Não tanto como o meu amigo Pericles aí, né? Terceiro colocado, inclusive, aí num concurso, num campeonato que houve aqui no município essa semana, né? Na Semana Farroupilha. Então, podemos considerar ele um dos melhores aqui da nossa região. E, obviamente, felizes por ele ter aceitado o convite de vir aqui hoje prestar essa justa homenagem a todos os gaiteiros aí, né? E, obviamente, que a gente vai estar sempre buscando fazer a nossa parte aqui como representante da classe musical, como vereador nesta casa aqui também, divulgando, apoiando, incentivando e falando sobre os músicos, os talentos da nossa cidade, sobre os instrumentos, tudo que tem a ver com a música faz parte da nossa vida também. Nos pronunciamentos, o vereador Zeca Bombeiro pediu ao governo do estado reforço policial e o helicóptero Águia para a cidade de Blumenau. Se tivesse um Águia em Blumenau, eles não estariam fazendo esse tipo de assalto nem com R-15, nem com fuzil, nem com metralhadora, porque eles saberiam que seriam seguidos pelo ar. E, pelo ar, eles não teriam o que fazer e, com certeza, seriam capturados. Então, estamos batendo, sim, firmemente no efetivo, que 60 policiais militares para o efetivo é pouco, certo? Porque o 10º Batalhão não compreende só Blumenau, compreende as cidades vizinhas e o nosso coronel Gerson Schmitt teria que estar distribuindo esses policiais para as cidades vizinhas também. E diga-se que em três anos se aposenta 60 policiais. Em três anos é o número que vai para a reserva. Então, isso iria suprir, na verdade, a perda daqueles que estariam se aposentando, que estariam indo para a vida de caserna. Então, venho aqui dizer e alertar ao governo do Estado que precisamos de uma aeronave para Blumenau. Blumenau é a terceira cidade de arrecadação de CMS no Estado e precisamos ser reconhecidos também. O povo aqui tem que ser respeitado e merece também sim uma aeronave, um Águia aqui para Blumenau. Oldemar Becker parabenizou a direção e professores da Escola Básica Municipal Conselheiro Mafra, localizada no bairro Velha Grande, e o trabalho da Polícia Militar na unidade escolar. Minha homenagem, o meu trabalho, em especial ao diretor Ramides e também, inclusive, aos professores e todas aquelas pessoas envolvidas que contribuem para que as crianças tenham um espaço, uma oportunidade para poder praticar seu esporte, poder praticar na área do ProERD, ter o conhecimento com a polícia, que a polícia está lá para ouvir eles e aquela integração entre polícias e crianças. A melhor forma possível, o melhor caminho para trazer essas crianças para o caminho do bem é estar junto com as pessoas do bem. E a nossa Polícia Militar de Blumenau está fazendo um belíssimo trabalho, não só no Conselheiro Mafra, como em toda a região da nossa cidade. Nas votações, a Câmara aprovou o projeto de lei que institui o Agosto Lilás, mês de conscientização sobre a violência doméstica e familiar contra a mulher. Um projeto que já existia, nós só fizemos algumas transformações para dar mais ênfase ao projeto, para poder trabalhar em consonância com o Estado e com o Governo Federal, que já tem essa cor. Então, a gente fez questão agora de fazer a aprovação desse projeto para poder fazer com que ele tenha, como já falei, mais ênfase e nós possamos estar alinhados. Não é só no mês de agosto, não é só nesse mês. É todo o ano todo, nós temos que estar preocupados com a saúde das nossas mulheres, com a saúde de tudo, de todos, né? Mas é importante destacar que a gente conseguiu fazer aí, juntamente com o Governo do Manto, esse alinhamento junto com o Estado. Este projeto de lei vem ao interesse coletivo, principalmente, não somente das mulheres, dos homens e mulheres, para que em conjunto possamos conversar um pouco mais, para que não ocorra tantos incidentes e muitas omissões, porque as mulheres têm medo, têm medo. Nós estamos aqui empenhados, o projeto foi aprovado, e tenho certeza de que vem ao encontro. Dos 12 meses, nós ficarmos alerta.